Triste perda acaba de ser confirmada. Após, pessoal, acabar sentindo dores no peito, chega agora a informação às pressas diretamente do hospital e esta confirmação, pessoal, fez com que sua família fizessem homenagens após esta morte tão devastadora que, infelizmente, acabou acontecendo e abalando a todos. Eu já vou trazer a informação e te confirmar quem foi que veio a óbito. Antes, nós também temos informações que chegam às pressas que envolvem o nosso querido cantor Zezé de Camargo. Ele, pessoal, infelizmente, acaba de sofrer ataques e eu vou trazer com detalhes tudo que vem acontecendo na vida do famoso. Além disso, pessoal, uma notícia às pressas é confirmada e acaba envolvendo a nossa querida apresentadora Silvia Abravanel. Chega agora uma informação aonde acaba afetando diretamente a artista. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes, todas essas informações que acabaram de chegar, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas e acaba afetando diretamente a nossa querida Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Silvia, se você acompanha o seu trabalho, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, Silvia Abravanel fez uma mudança de canal e acabou dando uma entrevista para a Record na noite de domingo, dia 5. Em sua residência, Silvia Abravanel recebeu a apresentadora e atriz Carolina Ferraz para uma entrevista exclusiva à emissora concorrente de sua família. É importante destacar que no mesmo horário, o SBT estava transmitindo o programa Silvio Santos, que estava sendo apresentado por Patrícia Abravanel. As duas irmãs estavam competindo em emissoras rivais e Silvia, que normalmente apresenta o programa sábado animado nas manhãs de sábado do SBT, saiu vitoriosa nessa disputa. Durante a entrevista com a segunda filha de Silvio Santos, um detalhe chamou a atenção. Silvia Abravanel revelou ser uma admiradora de Carolina e que costuma assistir ao Domingo Espetacular todas as noites de domingo. Este programa da Record estava concorrendo diretamente com o programa de Patrícia Abravanel. Neste domingo em particular, o Domingo Espetacular e o programa Silvio Santos competiram durante mais de 3 horas, das 19h59 às 23h01. Baseando-se, pessoal, no que a filha de Silvio Santos mencionou, ela deve ter acompanhado sua própria entrevista e outros destaques do programa da Record, em vez de assistir à atração que leva o nome de seu pai e que é apresentada por sua irmã. Assim, as irmãs Silvia e Patrícia se tornam concorrentes nesta noite de domingo. Durante a entrevista, o Domingo Espetacular conseguiu uma vantagem de 4 pontos sobre a concorrência. No período em que estavam competindo, a Record registrou uma média de 8,8 pontos, enquanto o SBT alcançou 6,9 pontos. Patrícia também conseguiu superar a Fazenda, marcando 6,7 pontos contra o 5,2 do Real de Show da emissora concorrente. Infelizmente, pessoal, chega essa informação, né? Para os fãs do SBT, é bastante triste ver que Silvia Abravanel foi na Record e conseguiu mais audiência do que o próprio SBT. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas e acaba, pessoal, afetando diretamente o nosso querido cantor de sucesso, Zezé de Camargo. Chega agora uma informação aonde acaba afetando diretamente o famoso. Zezé de Camargo, pessoal, está enfrentando ataques virtuais em seu perfil do Instagram, após o seu filho caçula, Igor Camargo, confirmar que não está mais trabalhando com ele. A ruptura na relação profissional aconteceu em meio a polêmicas envolvendo Graciele Lacerda, namorada de Zezé, sendo acusado por Ambiele Eiroa, namorada de Igor, de criar um perfil falso para criticar membros da família, incluindo Vanessa Camargo e também Zilogodoy. Depois que Igor se pronunciou sobre a situação, Zezé de Camargo postou um vídeo cantando a música sem medo de ser feliz, um dos grandes sucessos da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essa canção faz parte de um novo projeto solo do cantor. Entretanto, nos comentários do post, os seguidores não focaram na divulgação da música, mas sim nos conflitos familiares envolvendo o artista. Alguns comentários expressaram desse apontamento em relação a Zezé, pedindo que ele valorize sua família e criticando suas ações. Muitos seguidores afirmavam que estavam deixando de segui-lo por conta das polêmicas. Também houve comentários enfatizando a importância da família e a necessidade de manter relações saudáveis. Após especulações de que Igor teria sido afastado por Zezé devido à exposição de Graciele, o filho quebrou o silêncio e esclareceu toda a sua situação nas redes sociais. Igor confirmou o pessoal que não está trabalhando com o pai, mas não esclareceu se foi demitido ou se saiu por conta própria. Ele mencionou que as divergências ocorreram entre os dois adultos e enfatizou que a ruptura na relação é de natureza profissional. Igor assegurou que os compromissos com parceiros de negócios serão preservados durante uma transição gradual e que a ruptura é provavelmente temporária. Ele também mencionou que este afastamento lhe permitirá se concentrar em outros projetos em que está desenvolvendo pessoalmente. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e agora vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma notícia às pressas. Infelizmente, nestas últimas horas, veio a perder a sua vida e ele que era muito respeitado e querido. Aos 62 anos de idade, enquanto aguardava a transferência para um hospital de pronto-socorro, infelizmente veio a falecer. Ele veio a morrer após sentir fortes dores no peito por cerca de 15 dias. Vale destacar que sua filha relatou que ele já havia visitado o hospital algumas vezes reclamando dessas dores, mas tinha tomado medicamentos e voltado para casa sem buscar uma avaliação de um especialista. E isso é que acabou sendo um verdadeiro erro após a morte ser confirmada. Vale destacar que esta perda fez os seus familiares e amigos lamentarem muito, lamentarem bastante esta morte tão repentina e triste. Com pesar, confirmamos que nesta terça-feira, dia 7, o ex-vereador de Franca, Maurício Chinaglia, aos 62 anos, veio a perder a sua vida. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após esta perda.